O Nintendo 64 é um videogame de quinta geração, um dos primeiros a usar a tecnologia 3D nos jogos. É um console conhecido por ter uma das piores câmeras dentro de um jogo. E eu não concordo com isso, acho injusto até essa afirmação. Isso são apenas detalhes que não matam de jeito algum a nostalgia desse console. E esse vídeo está sendo reeditado, pois eu perdi a monetização para a famosa Rockstar Games. Vou colocar um trailer de GTA V no vídeo original, então prefiro refazer o vídeo com melhorias na edição e tirar aquele trecho que a Rockstar tanto valoriza. E vai ser melhor assim. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos que eu fiz aqui no canal bem no início da sua vida lá em fevereiro de 2023. Uma sequência de vídeo onde eu trago as notas dos 10 melhores jogos de cada console de acordo com a Metacritics. Esse seria o terceiro vídeo da série. E se você não conhece a Metacritics, é um site onde podemos dar notas às coisas lançadas como jogos, músicas, filmes e etc. E existem diversas categorias e lógico que as notas variam de pessoa para pessoa. E você pode participar simplesmente cadastrando seu nome ou criando um apelido, sei lá, e dando nota àquilo que você gosta. Voltando ao Nintendo 64, é um sucessor direto do Super Nintendo. Esse que é um baita videogame que trouxe clássicos jogados até hoje. Foi também um console que ensinou como fazer jogos em um mundo aberto em 3D aos outros concorrentes. E também trouxe várias sequências de franquias já conhecidas no Super NES. Lançado em junho de 1996, teve o início tardio na quinta geração. Onde já existiam os consoles Playstation e Sega Saturn. Lançado dois anos antes. E já bem adiantados em jogos e marketing de seus produtos. E não vamos esquecer que também teve o 3DO, o famoso 3DO, lançado um pouquinho antes de todos esses. E que na minha opinião, nem chegava aos pés de todos os consoles depois do 3DO. Uma história à parte que eu contei aqui no canal. Link na descrição para você que quiser olhar um pouco da história do 3DO. Considerado um dos primeiros consoles a usar arquitetura em 64-bits. O Nintendo 64 passou por várias modificações em seu nome. Antes de ser lançado. E falando em arquitetura 64-bits. Também tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro o primeiro console real que usava 64-bits em seu hardware. Eu também vou deixar o link aí na descrição. Naquela época, as revistas já mostravam o poder do Nintendo 64 em fotos que ilustravam o sistema com o mesmo poder de um arcade da época. Um dos primeiros nomes que o Nintendo 64 recebeu foi o Project 64. Depois de um tempo, a Nintendo decidiu mudar para a Ultra 64. E no final, chegaram a um bom senso de que seria a Nintendo 64. Quando lançado, o console trouxe 3 jogos. Super Mario 64, Pilotwings 64 e um lançado somente no Japão. Saiko Rabo Shag. Eu acho que é assim que se pronuncia. No Brasil, ele chegou bem depois. E uma grande vantagem para os compradores do Brasil. Aqui ele recebia um jogo que vinha junto com o console. Super Mario 64. Para você começar a gameplay. Já nos Estados Unidos, quem comprava o console, tinha que comprar o jogo em separado. Capitalismo mandando, né? Você sabe como é que é. Depois de lançado na Europa, já tinha 7 jogos para vendas. Além desses 3 primeiros, ele acompanhava agora Crazy User, Star Wars Shadow of Pirate, FIFA 64 e Turok Dinosaur Hunter. E o Nintendo 64 foi um dos únicos consoles a utilizar o cartucho na época. Pois a mídia física do momento era os CDs. Tinha maior armazenamento, qualidade de áudio era superior e simplesmente mais barato de se criar os jogos em CDs. Mas infelizmente a Nintendo tinha uma treta com a Sony. Mesmo depois de muitos anos mamando na criação daquele famoso chip de áudio da Sony para o Super Nintendo. E até que a Sony propôs uma união das empresas e a criação de um novo console que pudesse unir as poderosas do mercado daquela época. E eu conto essa história nesse vídeo aqui, que eu vou deixar no link também na descrição. Onde essa união não deu certo e ainda teve uma das maiores e espetaculares facadas na costa entre empresas. E depois dá uma passada lá. Primeiro curte esse vídeo aqui. Mas vamos aí ao que interessa, né? Os 10 melhores jogos e suas pontuações na Metacritics. E até o momento desse vídeo as posições são as mesmas. E acontece que muitas pessoas depois entram na plataforma Metacritics. E estão dando suas pontuações aos jogos mesmo depois de muito tempo já feita a pesquisa. E isso muda consequentemente as notas dadas no sistema. Mas vamos para o que interessa. Em décimo lugar, Mario Tênis. Lançado em julho de 2000, publicado também pela Nintendo. O jogo usa um sistema de controles bem diferente dos padrões dos jogos de tênis. Os personagens da série Mario estão todos nesse jogo. O que torna ainda mais cativante a sua jogatina. Melhor mesmo é jogar em dupla. Fica muito mais divertido. E sua nota pela Metacritics ficou em 9.1. E essas avaliações são dadas de 0 a 10. Uma pontuação alta até para uma série que iniciava no console. Em nono lugar chegou Conker's Bad Fur Day. Foi um marco na geração desse console. Um jogo simplesmente fantástico. Com uma inovação e uma mudança drástica na história. Lançado em 2001. Produzido por nada mais nada menos que a Rare. A mesma criadora da série Donkey Kong. E aí então você já sabe o que aguardar nesse jogo. Antes do seu lançamento para o Nintendo 64. Ele teria um outro nome. Twelve Tales Conker 64. Era para ser lançado em 1998. Dois anos depois do lançamento do Nintendo 64. Mas na apresentação na E3 de 98. Ele recebeu várias críticas pesadas na gameplay. O jogo simplesmente era muito infantil. E assim a Rare decidiu mudar drasticamente o jogo. Chegando ao nível mais adulto. Com palavras chulas ao longo da gameplay. O game também trouxe esse protagonista mais cachaceiro. E está cheio de referências de filmes da época. No game você ainda vai encontrar muito palavrão, humor negro, cigarro e muita, muita cachaça. E pela Metacritics ficou com a pontuação altíssima. Sendo 9.2 de 10 pontos. Eu acho até justo pelo que é apresentado hoje na jogatina. É um ótimo game. Em oitavo lugar. Wave Race 64. Eu sinceramente não vejo nada demais nesse game. Acho que ele recebeu essa pontuação alta por ser um game inovador. Com a utilização do sistema de água na gameplay. E esse aspecto da água nos jogos. Sempre foi uma base para ser observada pelos jogadores. E até os dias atuais. Jogos como GTA V. E o mais recente Sea of Thieves da Microsoft. Esbanjam a qualidade da água em seus jogos. E pode ser um motivo. Eu não sei. O game foi lançado em 1996. No mesmo ano do console. E desenvolvido e publicado pela própria Nintendo. No início o game era para ter lanchas motorizadas. Ao invés desses jet skis. Mas Shigeru Miyamoto pediu que mudassem para jet ski. Por ser inovador em um veículo diferente. E na gameplay você deve passar pelas boias de cor vermelha e amarela. Cada uma mostra a direção a ser seguida. Seja direita ou esquerda. Você passando corretamente. Recebe upgrades de velocidade no jet ski. Passando erradamente. Você perde os pontos. E se errar 5 vezes. Já está desclassificado da corrida. E é impressionante como esse game recebeu a pontuação alta da Metacritic de 9.2. Mas vai entender. Em sétimo lugar. Bungie Kazooie. E sem dúvida um dos melhores jogos do Nintendo 64. Lançado em junho de 1998. O game foi criado pela poderosa Rare. Que simplesmente não é mais aquela mesma. Depois que a Microsoft adquiriu seus direitos. Na verdade. E no jogo é possível coletar notas musicais e letras. Que adquiridas a quantidade correta. Você pode entrar em um dos sete mundos que o game possui. Um mundo gigantesco. Cheio de desafios. Além de enfrentar uma bruxa mais feia do mundo. E isso fica por conta da história que vocês podem ver quando estiver jogando. Mais um game que recebe a pontuação 9.2 de 10. De acordo com a Metacritics. Eu ainda acho melhor do que Wave Race. Não é mais? Em sexto lugar. Paper Mario 64. É uma das maiores aventuras do console Nintendo 64. E foi lançado lá em agosto de 2000. Um período onde já se apresentava o Sega Dreamcast. E já se falava no Playstation 2. E mesmo assim a Nintendo trouxe espetacular gaming. Com gráficos simples e impressionantes. E uma história que só a Nintendo sabe criar. Ele é ligado àquele tão famoso Super Mario RPG do Super Nintendo. Feito lá pela Square. E depois quebrado essa união entre Nintendo e Square. E traz uma continuação desse game. Mesmo que indiretamente. E detalhe nos gráficos que misturam 3D com a simplicidade do 2D. Um game que recebeu a pontuação 9.3 de acordo com a Metacritics. Outro que eu também não concordo. E devia ser mais. Em quinto lugar. Super Mario 64. Esse que é o jogo que acompanhava o poderoso Nintendo 64. Pelo menos aqui no Brasil era assim. Laçado em junho de 1996. Criado e publicado pela própria Nintendo. Esse é o primeiro jogo totalmente em 3D do Super Mario. Idealizado por nada mais nada menos que Shigeru Miyamoto. Em 1993. E foi um jogo que teve início na produção no mesmo ano de desenvolvimento de Star Fox do Super Nintendo. O game segue as novas tendências do mundo aberto da época. Agora podemos explorar o mundo totalmente em 3D. Cheio de inovações usadas até hoje. As reclamações ficam por conta da câmera que não apresenta ajuda em certos momentos. Mas isso não vai tirar a nostalgia de você rejogar um game tão bom e inovador. Shigeru Miyamoto pensava até em trazer o modo co-op com o Luigi. Mas foi descartado pelo pouco tempo que tinha para o lançamento. E o game ficou com a pontuação 9.4 de acordo com a Metacritics. E em quarto lugar, The Legend of Zelda Majora's Mask. Lançado em abril de 2000. Uma época de puro domínio dos jogos de mundo aberto. Publicado e produzido pela Nintendo. Majora's Mask traz uma aventura memorável de Link e companhia. Uma das mais épicas histórias já criadas em um videogame. E recebe portes para as consoles atuais até hoje. E lógico que portes somente para os consoles Nintendo. Shigeru Miyamoto fez melhorias nas movimentações dos personagens. Além de reutilizar vários elementos do Zelda criado lá no ano de 98. O Ocarina of Time. Esse é um dos primeiros games de Zelda que não se passa com a força Triforce. Ou mesmo na cidade de Hiroli. Aqui o game é em uma cidade fictícia chamada Terebna. E Link deve evitar que a lua colida com o planeta Terra. É mais doideira esse game né? É um jogo bem legal, mas não tem a mesma originalidade de Ocarina of Time lançada em 98. E pela Metacritics o game ficou com a pontuação 9.5. Em terceiro lugar, GoldenEye 007. Lançado em agosto de 1997. Esse game foi um marco nos jogos em primeira pessoa com elementos de tiro. E já tínhamos visto os outros games com a mesma promessa do estilo de câmera. Mas acontece que GoldenEye tem uma gameplay muito satisfatória, com movimentos mais leves e uma das melhores da época. Um game lendário que traz um modo multiplayer com quatro telas separadas. E uma das melhores lembranças para quem teve esse console e os quatro controles. E mais um game produzido pela Rare, para Nintendo 64. Que traz um sistema linear, nada de mundo aberto. Mas tem alguns mapas grandes que dá aquela sensação de mundo aberto, em certos momentos. Na Metacritics ficou com a pontuação 9.6. E não é para menos, o game é bom. Em segundo lugar, Perfect Dark. Lançado em maio de 2000. Traz um dos games mais aclamados do Nintendo 64. E nesse período, o console já era explorado ao máximo. E também o uso de algumas funções diferenciadas. Já era possível trazer jogos mais elaborados graficamente, graças à expansão de memória que ficava na parte frontal do console. Mais um game produzido pela Rare. Agora com uma personagem feminina chamada Joanna Dark. Que tenta evitar uma conspiração extraterrestre da empresa rival Datadine. O game é mais conhecido por usar muita da tecnologia do GoldenEye 007. E usando um motor gráfico melhorado, Perfect Dark traz um game com melhorias incríveis e uma sessão multiplayer ainda melhor. Agora podemos acrescentar bots também para enfrentar no modo multiplayer. Antes do lançamento do game, era possível acrescentar rostos renderizados aos bonecos. Mas foi cancelado por motivos óbvios. Pessoas estavam acrescentando rostos de outras pessoas. Justamente para ter a sensação de estar matando aquela pessoa. E esse foi o critério que Shigeru Miyamoto usou para excluir de vez isso do jogo. O game ficou com a nota 9.7 de acordo com a Metacritics. E em primeiríssimo lugar, nada mais nada menos do que The Legend of Zelda Ocarina of Time. Lançado em 1998. Esse sim, é o primeiro jogo totalmente lançado em 3D de Zelda. Um game que saia exclusivamente para o periférico chamado Nintendo 64DD. Uma aberração com uma ideia boa. Mas estava muito à frente do seu tempo. Enquanto outras empresas lançavam jogos, a Nintendo queria pegar o mesmo rumo da SEGA. Lançando add-ons banais para seus consoles. Esse add-on era plugado no Nintendo 64 pela parte de baixo do console. E permitia o uso de disquete de até 64 MB para armazenamento. Isso para aumentar ainda mais a memória dos jogos produzidos. E já se pensava em vender através do disquete, o que conhecemos hoje como DLCs dos jogos. Mas graças a demora da produção, nunca foi lançado. Ocarina of Time é um dos games de maior tempo de jogatina da Nintendo. E também um dos maiores em questão de armazenamento. Usando um total de 250 MB. E essa era a maior capacidade de um cartucho produzido pela Nintendo na época. E agora sim, Link está nas terras de Hyrule. E tem que evitar a todo custo que Ganondorf obtenha a Triforce. Uma relíquia sagrada que concede desejos ao seu portador. Foi um dos jogos a introduzir na gameplay a famosa mira fixa nos inimigos. E isso é usado até hoje. A música também tem um papel importante na aventura. Com o uso da ocarina, uma espécie de flauta mágica. Você deve tocar as notas certas para ter a magia correta para seguir em frente no jogo. Ocarina é aclamada até hoje por sua trilha sonora, gráficos, diversão, jogabilidade e enredo. Recebeu diversos prêmios e indicações. E sem dúvidas considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Esse é o jogo mais bem avaliado do Nintendo 64. E o segundo na lista de melhores jogos de todos os tempos. Ficando atrás somente de Mario Galaxy 2 do Nintendo Wii. A venda do Ocarina of Time ficou em 800 mil somente no Japão e no lançamento. E no mundo um total de 10 milhões de cópias. Isso sem contar os relançamentos. Sua pontuação pela Metacritics ficou um absurdo 9.9 de acordo com a Metacritics. Quase 10, hein? O Nintendo 64 foi um console odiado por muitos. E nem se compara quando falamos amado por milhões. Esse console que trouxe a real jogabilidade de um game 3D. E é considerado pela nova geração como o old school dos gráficos 3D. Além de apresentar os 64-bits. Que seria o futuro de todos os consoles de lá pra cá. Mas me diz aí. Você concorda com essa lista da Metacritics? E eu por exemplo não. Tem jogos aí que tá faltando nessa lista aí, hein? E qual game ficou faltando na tua opinião se você pudesse votar hoje? Deixa aí nos comentários. Siga o canal e deixa aquele like pra te dar na divulgação. E até o próximo vídeo.